Fala aí galera, beleza? Eu sou o Aleatório, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês aqui um unboxing, um pouquinho de uma análise e também review É uma luminária, então ela é bem completa, tem muitas funções, vou mostrar todos os detalhes dela aqui pra vocês E vou estar deixando o link aqui na descrição também de onde eu comprei, beleza? Então se você não é inscrito ainda, já se inscreve, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos E bora pro unboxing, beleza? Bom, aqui eu já estou com a caixa então, né? Comprei pelo Mercado Livre Aqui como vocês podem ver, o conteúdo ele diz, caixa de som, luminária, G-Speak, Smart Station com relógio Então é uma luminária inteligente aí, né mano? Ela tem muitas funções, tem carregamento sem fio, por indução Vou mostrar tudo isso pra vocês e nós vamos testar aqui juntos, beleza? Então vou estar abrindo a caixa aqui, vamos ver o que vem dentro Já tirei ela da caixa, né mano? Então ela é exatamente deste modelo aqui, né? Desse jeito Branca, tá na cor branca, então esse aqui é o código dela, BT3401 Se vocês quiserem procurar em algum outro lugar LED Wireless Charging Speaker, tá? Então vou ler pra vocês aqui algumas das funções que ela tem Ela tem uma caixa de som embutida, então ela toca música, né? Através do Bluetooth Wireless Charging, então essa base aqui de cima é um carregamento sem fio A qual o meu celular tem a função Então eu vou colocar o celular ali e vou mostrar pra vocês se carrega, qual que é a velocidade e tudo mais Seven Color Selections, ou seja, tu pode escolher entre sete tipos de cor, sete modos de cor, né? Relógio, então quando você conecta o seu celular nela, ela automaticamente lê a hora do seu celular e fica aparecendo ali Alarme Clock, então quando tiver algum despertador, né? No seu celular ou alguma coisa assim Ele vai tocar na caixinha, então por exemplo, você pode deixar... Você deita na sua cama lá, deixa o seu celular conectado na caixinha E ele vai tocar de manhã cedo na caixinha Bluetooth, né? O seu despertador, beleza? Tem também rádio, né? Então você consegue alternar entre os modos Bluetooth e rádio, beleza? Ali é pra ligar e desligar a luz, ligar e desligar a caixa também, né? Tem alguns botões aqui de avançar e retroceder a música E mais algumas coisas que a gente vai descobrir depois, né? Se eu não me engano, na parte de trás dela também a gente tem conexões, né? Então a gente consegue tanto conexão tipo C, conexão P2 também, ó E conexão para micro USB, ó Então Bluetooth, USB, cartão de memória, ela lê e auxiliar também, beleza? Então bem legal, bem completa aí, né? Vamos tá tirando ela da caixa aqui e vamos ver como que ela é fora da caixa Cara, a única coisa que vem dentro da caixa é a luminária Um cabo, que é o carro pra carregar, né? A bateria dela E um manual de instruções, tá? Que por sinal, ele é em inglês É, em inglês Mas não tem problema, né, mano? Ela é bem simples ali, eu vou dar uma lida, eu vou ver como é que a gente faz Agora, a melhor hora, né, mano? Essa tela aqui dela é de vidro, né? Então ele vem tipo com um plásticozinho filme aqui, ó Vamos retirar o momento satisfatório do vídeo, ó Muito satisfatório fazer isso Pronto, olha só, mano, que maravilha, né? Bonita a tela dela, mano, mano, muito bonita toda ela Essa base aqui, mano, bem com a construção dela é muito boa, tá, mano? Vamos dar um look melhor nela aqui agora? Vocês podem ver que não vem nada mesmo dentro da caixa, é literalmente só isso Vou largar a caixa pro lado ali, depois a gente resolve isso Vamos lá, então Vou tirar essas coisas aqui, que agora o foco é ela, né? Deixa eu tirar a faquinha aqui também, que a gente usa pra abrir Bom Aqui tá a luminária, então ela tem LED em toda essa parte aqui, ó Circular dela, até aqui Aqui é a tela dela, onde exibe todas as funções Aqui tem os botões, aqui a base pra carregar sem fio E aqui atrás que a gente tem, né, os segredos, né? Então aqui na parte de trás a gente tem o DC 5V, né? Que é pra carregamento, né, dela, pra carregar Porque pra quem não sabe ela tem uma bateria, tá? Ela funciona conectada na tomada, obviamente Eu vou testar ainda se ela consegue ficar na tomada e ao mesmo tempo carregar o celular Eu acredito que sim, sem problema nenhum Então ela tem entrada pra carregar a própria bateria da caixinha Que ela é portátil, então isso é um ponto muito positivo pra ela Tem aqui conexão de microSD Aqui tem os USB, né, 2.0 ali, USB comum E aqui um cabinho auxiliar Aqui atrás é o alto-falante dela E não tem mais nada, é somente isso Ela é bem grandinha, tá, mano? Eu achei que ela era um pouco menor, ó Vocês podem ver aqui comparado com a minha mão Mano, ela tem mais ou menos um palmo aberto Um pouco mais que um palmo aberto Primeiramente, então, vamos ligar ela aqui Eu acho que é só pressionar esse botão aqui, ó Será que... opa, já ligou Ok, já ligou no modo Bluetooth Vocês podem ver que já acendeu o LED dela aqui, ó Mano, muito legal esse LED dela, mano Eu vou... eu vou apagar a luz pra ficar melhor, né, mano? Pra gente conseguir ver melhor É... como que ela fica de noite, tá? Só um momentinho Aí, gurizada, eu optei também por desligar Essa luminária aqui do lado, né, mano? Cara, pra vocês ela tá piscando Porque é uma luz de LED, né? Obviamente, mas pra mim ela não pisca, tá? Só pra deixar isso bem claro Pra vocês não acharem que a luz fica piscando Não, a luz não fica piscando, tá? Ela... ela funciona dessa forma, tá? É que nem você gravar o farol de algum carro Aqueles faróis, né, DRL dos carros que ficam acesos Bom, aqui vocês podem ver a hora, né? Ela não tá dando certo Obviamente, tá mostrando 15 e 05 São 19 e 22 Porque eu não conectei com o meu celular, tá? Eu vou pegar um celular pra testar E a gente vai conectar e ver se vai funcionar tudo, né? É... aqui a gente consegue alterar o modo de cor Deixa eu ver... Ah, aqui ele aumenta a intensidade Não, mudou a cor mesmo Ó, aqui fica na cor vermelha, então Mano, muito da hora, véi Muito da hora... Ah, ela fica mudando Então são modos, né? São sete modos, ó Aqui ele fica mudando Piscando, ó Agora vocês podem ver que parou de piscar, né? Então Olha só que da hora Fica piscando várias cores aí Mano, muito bom a tonalidade da cor dela, véi Sério, mano É uma luminária muito da hora, mano Pra você estudar, por exemplo, assim Ó, você deixa aqui, ó E você fica aqui na frente, né? Obviamente, você deixa uma cor fixa, né? Então tá mudando o modo dela aqui Olha só, o modo Rainbow Então fica um modo meio que arco-íris, ó Bem legal Isso, por exemplo, tem a mesma função Que fica fazendo ali na placa de vídeo Então ela acaba meio que Combinando, digamos assim Com o PC Gamer ali, né? Mano, bem da hora, véi Bem da hora mesmo Vamos mudar outro modo aqui Ó, esse modo aqui Ela fica girando meio que ao contrário, ó Fica correndo uma luz ali Mudar de novo Olha só, o modo tipo progressivo, ó Das cores Esse modo Não sei exatamente o que é esse modo Ah, ele vai preenchendo as cores, ó Ele vai tirar pro preenchendo Beleza Vamos ver outro modo Acho que aqui é só as cores estáticas daí, ó É, aqui as cores estáticas, ó Verde Esse aqui é um rosa Esse aqui é um roxo Branco Nossa, branco ilumina bem, mano Caraca, véi Essa aqui pra estudar é legal, hein? E aqui, desligado Depois, se você apertar de novo Me liga de novo naquele modo, né? É um branco bem pra leitura, digamos assim Um modo bem clarinho Eu vou deixar Nesse modo aqui Que eu curti bastante Não, mentira Eu não vou deixar nesse modo, não Porque senão vai ficar muito ruim aí pra vocês que estão assistindo Vou deixar ela numa cor fixa Eu vou deixar ela na cor Aqui, ó Esse roxinho aqui Esse roxinho é legal Vou deixar nesse roxinho Deixa eu ligar essa luminária aqui também Que agora eu vou precisar de luz, né, mano? Por causa que a GoPro não é muito boa durante a noite, né? E a gente vai conectar no Bluetooth E vamos testar as outras funções, tá? Então vai dar uma diminuída a qualidade aí, tá? Isso eu tenho Posso garantir pra vocês Porque a qualidade da GoPro não é a mesma Que a do celular gravando à noite, tá? Principalmente aqui agora no escuro, né? Então já volto Bom, gurizada Nós já estamos aqui com a GoPro Então vocês vão ver a diferença aí da qualidade, né? A GoPro não tem autofoco e tudo mais Mas enfim, é bem ruim a câmera pra fazer isso, né? Mas enfim O principal que eu vou mostrar pra vocês aqui É o meu celular conectando todas as funções Então eu vou mostrar as funções pra vocês, tá? Vocês não precisam ver tanta qualidade assim exatamente, tá? Bom, dei uma lida aqui no manual Então pra ela carregar, né, mano? Você precisa obrigatoriamente conectar na tomada Pra carregar o seu celular aí sem fio, tá? Eu achava que com a bateria dela Você conseguia carregar o seu telefone Não Você não consegue, beleza? É... Outra coisa, né, mano? Eu tava vendo que a questão de relógio despertador dela aqui, mano É independente Então, tipo assim Não precisa estar conectado no seu celular Ela é um relógio por si só Tá ligado? Só que você precisa configurar a questão de hora e tudo mais, né? Daí você deixa ela sempre ligada Que ela vai continuar Se você desligar Eu vou... Não tenho certeza se ela perde, né? A hora que ela estiver salva, né? Então vamos dar um clique aqui no relógio Aqui, por exemplo A gente vai alterar a hora Então vamos botar aqui, ó 19 E 31 Vamos botar aqui 19 e 31 Pronto, ó A gente acabou de regular a hora dela, tá? 19 e 31 Aqui, nesse questãozinho do relógio aqui, ó É o despertador dela, tá? Então o que a gente vai fazer? Enquanto eu não ligo nem nada aqui, ó Eu vou desligar ela Se você der um clique é pra controlar a luz Um clique longo é pra você desligar Aí, ó Ela só faz um barulhinho e desliga Vamos ver, ó Agora são 19 e 32, né? Ali no meu computador Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar ela Vamos ver se a hora aumentou, né? Eu acho que não Vamos ver Vamos ver se ela pega a questão da hora É, ó 19 e 31, ó Então realmente você precisa Ou deixá-la sempre ligada E conectada direto na tomada Ou você conecta com seu celular Ela vai pegar a hora automaticamente, né? Então vamos lá Vou ligar o Bluetooth aqui do meu celular, ó Vamos lá embaixo Ela já deve estar aparecendo por aqui Vamos esperar Aqui, ó BT-3401, ó Acho que não tá dando pra ver muito bem Mas enfim É a caixinha Bluetooth, beleza? Vamos conectar nela aqui Aí, ó Já puxou a hora Vamos clicar aqui em parear Pronto Já fez o barulhinho De que tá pareado Beleza? Então agora já tá pareado Com o meu celular Agora automaticamente Quando mudar a hora aqui Vai mudar a hora ali Tá? Vamos lá A primeira coisa que a gente vai testar Então, né? Vamos testar a música Beleza? Vamos achar alguma Alguma música aqui Que não tenha direitos autorais, né? Acho que essa aqui É sem direitos autorais Vamos botar tocar Ok Deixa eu mudar a luz dela aqui Aí, ó Não precisa não achar que tá piscando Não dá uma dor de cabeça Eu posso ter também uma coisa Vamos ver Pra aumentar o volume, ó Acho que esse é o volume máximo dela É, ó Aí tá aparecendo Um volume O som dela sai somente Aqui atrás, tá? Muito bem Deixa eu olhar o volume dela 2-5-5-5-7-0-1-9-9-9-9-10-0-2-0-3-0 Can you tell me-t algorithm-1-7-11-0-3-0-1-9-11-8-6-é-T-0-1-13-0? 2-5-4-0-9-10-0-32-0-1-0-1-1-4-1-2-0-1-0-1-2-0-1-4-0-1-1-! Aqui é pra baixar o volume dela Se você pressionar e segurar Vamos ver se vai atacar o máximo mesmo Se é triste É Mano, bem legal O volume dela é bem alto O som é bem nítido É uma sensação meio estranha Porque o som sai atrás dela Então você tem a impressão de que o som está um pouco abafado Mas é só nessas partes da música Quando é mais baixa Quando a música começa a tocar um refrão Você consegue ouvir normalmente Vamos trocar de música Vou botar o máximo aqui Bem alto nessa parte Parece que o som está saindo aqui Sem problema nenhum Aها O som está saindo aqui Vamos ver se vai atacar humanidade Gostou é o inimigo É, mano, bem legal o modo Bluetooth dela, né? Então a gente conseguiu tocar aqui de boa. Aqui, no caso, o Long Press é Play, ó. Não, aqui eu mudei para o modo MS, não sei o que é esse modo. Aqui é a rádio, ó. É o Long Press, é o modo Rádio, ou se alterna entre os modos, né? Bluetooth, rádio e tudo mais. Eu não vou testar rádio, né? Porque rádio hoje em dia é um negócio bem precário, né? Um clique e você dá pausa. É, um clique, ó. Um clique aqui e você dá pausa e pressiona e segura o seu alterno entre os modos, né? Aqui é só um despertador aqui para avançar a música, né? Ó, dá um clique e troca de música ali, ó. Ó, cliquei. É bem rápido, tá, mano? Não tem muito input lag, não, mano. É bem rapidinho, ó. Ó, vou clicar aqui, ó. Olha só, bem rápido, mano, para trocar a música. É, e o som dela é muito bom, mano. Gostei bastante do som dela. Aqui diz que a potência do som dela é... De 5 watts? É, não tenho certeza, mano. Mas, aparentemente, a potência do som dela, mano, é de 5 watts, tá? Então, é um somzinho bem simples, tá? Não esperem muita coisa, mas é um somzinho legal. Tipo, não distorce nem nada, tá? Bem nítido. Só que não é alto, né, mano? Não é alto e nem forte. Tem um gravezinho até. Me surpreendeu bastante, tá, mano? Por ser um som de 5 watts aí, né? É, o carregamento sem fio dela aqui diz que é 15 watts, né? Então, isso que a gente vai testar agora. Ela tem que estar conectada na tomada. Esse daqui é o fio que vem com ela. É um fiozinho bem longo. Até eu não vou conseguir mostrar o tamanho total dele aqui para vocês. Que ele está meio enrolado ainda, porque é novo, né? Mas, tipo, mano, é um fiozinho grande, mano. Não é um fio pequeno, tá ligado? Um fiozinho tem mais ou menos aí um metro. É, deve ter um metro mais ou menos, tá? Então, eu vou conectar ela aqui. E vou conectar no computador. E a gente vai ver se vai carregar o celular sem fio. E qual a velocidade que vai aparecer ali. Então, pera aí que eu vou conectar aqui. Aí, gurizada, eu conectei o carregador nela. Então, vocês podem ver que está conectado ali no computador, tá? É bem injusta a entrada aqui para conectar. E você vai ver que quando você conectar, ele vai acender uma luzinha ali, ó. Uma luzinha rosa, né? Significa que está carregando. Eu não sei se quando ele chega na bateria 100% ele aparece verde ou o quê. Mas, enfim. Agora que está para a mágica acontecer, ó. Tecnicamente, é para mim largar o meu celular aqui e ele começar a carregar. Vamos ver. Bom, gurizada, eu voltei aqui. Então, tenho uma observação para vocês, tá? Ele traz somente um cabo, né? Conector aqui tipo C e conector USB A, né? Então, USB comum, USB grande aqui. Ele não traz nenhuma caixinha, tá? Eu tentei conectar ele no meu computador aqui. Ele não carrega o celular, beleza? Você precisa daquela caixinha do carregador em si. Daquela parte que vai na tomada, né? Essa parte aqui, ó. Você precisa dessa tomadinha. Por quê? Porque conectando no computador ali, ele não carrega o celular sem fio, beleza? Ele não tem potência suficiente para carregar. Já conectado aqui agora com o... O coisa, ó. Vocês já podem ver aqui o que ele diz, ó. Carregamento sem fio, 1 hora e 33 até a carga total, tá? Meu celular está com 65% de bateria. Então, está carregando, beleza? Simplesmente você tira o celular aqui, ó. Mexe normalmente. A partir do momento que você larga o celular, olha só. Já aparece ali o símbolo de carregamento. E aparece carregamento sem fio, beleza? Então, bem bom aí. Vou tirar a capinha. Vamos ver se muda alguma coisa com relação à velocidade. Acredito que não. Teve gente falando que o celular com capinha carregava muito lento, tá? Eu fiquei curioso para ver isso, mas a princípio eu acho que não influencia, né? Vamos testar. Vamos ver. Vamos colocar o celular sem capinha. Carregamento sem fio. 1 hora e 33, é a mesma duração. Então, não muda, né, mano? Então, não tem problema nenhum, tá? Você só vai precisar obrigatoriamente, né, de uma caixinha, né, para você deixar seu celular, para você deixar a sua iluminária conectada, beleza? Então, ela vai ficar sempre carregando e ao mesmo tempo conecta o seu celular, beleza? Aqui vocês podem ver que a hora já está sincronizada, porque ele está conectado no Bluetooth do meu celular, ó. Então, a hora está sincronizada, beleza? Ó, 19h44, 19h44. Beleza? Eu acho que era basicamente essas as funções, né, mano, que a gente tinha, né, para selecionar. As funções de despertador aí e tudo mais, essas coisas aí vocês vão usar com o tempo, né, mano? A princípio não tem nada que eu possa testar agora mais para vocês, a não ser isso, né? Bem legal, bem legal. Gostei muito. Eu acho que vale muito a pena o investimento, né, mano? É um acessório aí de R$100,00 que, mano, bem da hora, né, mano? Eu particularmente estava com um problema, né, ao carregar o meu celular aqui. A parte da conexão USB dele não estava muito boa, né? Então, ele acabava que na hora que conecta o carregador aqui, ele não fica tão boa a velocidade assim, né? Demora muito para carregar, né? Daí eu falei, mano, já que eu fico o tempo inteiro aqui no PC e mexendo e tal, e organizando várias coisas, eu falei, eu vou comprar uma luminária dessas que eu deixo o meu celular ali em cima carregando. A partir do momento que eu quero mexer nele, eu só venho aqui e pego e uso. Depois largo ele de volta, tá ligado? E o celular fica carregando sem fio sempre, beleza? Então, mano, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado, eu gostei muito. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e falou!